Olá, para você que acompanha o SBT Notícias pela internet, no conjunto Santos do Mundo na Centro-Oeste de Manaus, os moradores bloquearam as ruas durante a noite para impedir a ação de assaltantes. A medida é tomada desde outubro do ano passado. O Manaus Trans chegou a retirar os bloqueios, mas os moradores voltaram a restringir o acesso. No final da rua, ninguém entra, ninguém sai. Depois de terem casas assaltadas e carros roubados, por aqui o acesso é só por este lado. Vigias também passam a noite monitorando. Cada morador chega a pagar, em média, R$ 100 por este serviço, uma forma de reduzir a criminalidade com as próprias mãos. O filho de seu Fernando já foi assaltado três vezes na porta de casa. Nós estamos aqui todo dia submissos a ladrões, bandidos, vândalos. Inclusive, ontem passou também aqui na rua um carro ameaçando os vigias, que são nossos seguranças. E constantemente é isso aqui na rua. A população, infelizmente, tem que se precaver porque não há policiamento. Segundo este vigia, quando as ruas tinham acesso livre, ele chegou a desamarrar uma família inteira que havia sido vítima da ação de bandidos. Quando eu entrei à casa, eles estavam trancados dentro de um quarto e eu tive que arrombar a porta do quarto para soltar as mãos deles. Estavam todos amarrados, todos eles amarrados. Inclusive, a dona da casa estava muito assustada, muito mesmo. Uma lei municipal criada em 2002 proíbe o fechamento do acesso a vias públicas, a não ser em casos previstos pela autoridade de trânsito, no caso, Manaus Trans. Mas neste bairro, em algumas ruas, os moradores bloquearam o acesso utilizando cavaletes e até mesmo correntes para tentar ter um pouco mais de tranquilidade. Quem mora no local diz que, em média, três casas eram assaltadas toda semana. E desde outubro, quando adotaram o novo esquema de segurança, a situação não se repete. A gente sabe que é uma via pública, que o cidadão, qualquer pessoa que tem o direito de atravessar a rua, tem de fato o direito de vir. Mas a gente acredita que o direito à vida, que o direito à segurança pública, ele é muito maior. Então, essa iniciativa de fechar a rua foi exclusivamente em função dos assaltos. As barreiras são colocadas sempre a partir das seis horas da noite até as seis da manhã. Olha, o Manaus Trans informou em nota que o fechamento de vias públicas, seja por cancela ou portão, é proibido pelo plano diretor da cidade de Manaus. Somente algumas exceções são concedidas mediante avaliação e autorização do órgão gestor do trânsito do município, que é o Manaus Trans. E o órgão vai voltar a fiscalizar o Conjunto Santos Dumont, inclusive para verificar as ruas que na fiscalização anterior foram reabertas. Condutores ou moradores que queiram denunciar casos de fechamento de ruas sem autorização da Prefeitura, devem ligar para o número 0800-092-1188. Mais de 230 pessoas foram retiradas de um assentamento na Zona Norte. Elas vão ser encaminhadas a moradias de um projeto social do governo. Durante um ano e meio, esta rotatória no bairro João Paulo II, na Zona Norte, foi um endereço de 48 famílias. Difícil imaginar, mas neste pequeno barraco moravam dona Estefane, o marido e duas filhas. As condições eram precárias, sem água e nem saneamento básico. Passem muita dificuldade, muita chuva, muito sol, só tem duas torneiras ali do outro lado. Fazia necessidade e jogava ali, porque não tem banheiro. A partir de hoje, essas famílias vão receber aluguel social no valor de 300 reais para deixar o local. Depois, elas vão ser encaminhadas para o projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. O trabalho foi feito assim, um diálogo, conversa, foi de comum acordo. Fizemos várias reuniões de conscientização e todos aceitaram sem restrições nenhuma. Só o motivo de a gente estar saindo daqui para um auxílio aluguel, isso aí já é uma melhoria. Agora, sem contar que do auxílio aluguel nós vamos estar saindo para nossas casas. Coisas que é um sonho de todo pai de família e mãe de família que aqui estão. Com sete votos a quatro, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu, nesta terça-feira, aceitar a denúncia contra o promotor de justiça, Ronaldo Andrade. A acusação é de autoria do Ministério Público do Estado. O promotor é acusado pelo MPE de fraude processual, falsidade ideológica e de forjar autos de residência. Ronaldo Andrade estava presente na Operação Cachoeira Limpa, realizada em maio de 2011, no município de Presidente Figueiredo. A operação resultou na morte do empresário Fernando Araújo Pontes, conhecido como Ferrugem. E amanhã é o último dia para o pagamento do IPTU com desconto. Quem tem os detalhes é o repórter Caio Fonseca. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Mariana. Amanhã é o último dia para o pagamento da cota única do IPTU com 20% de desconto. E para falar mais sobre esse assunto, aqui comigo, o subsecretário da CMF, Atila Benjamin. Subsecretário, então, amanhã quem quiser pagar com 20% de desconto, amanhã o prazo se encerra, não é? Sim, nós informamos os contribuintes que eles poderão acessar o portal da CMF para imprimir as guias de IPTU em cota única com desconto de 10% a 20%. Mas também existe o pagamento parcelado, não é, secretário? Sim, através do portal também ele poderá imprimir as guias para pagamento em 7 parcelas com vencimento também a partir de amanhã. Ok, muito obrigado, secretário. Mais detalhes sobre esse assunto você terá no seu Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. Caio Fonseca para o SBT Notícias. Obrigada pelas informações, Caio. A seguir tem a movimentação na Câmara de Manaus e ainda atraso na liberação de recursos do BNDES pode prejudicar as obras na Arena da Amazônia. Nós voltamos já. Câmara de Manaus e ainda atraso na 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 Câmara de Manaus.